Olá amiga seja bem-vindo a mais um vídeo no vídeo de hoje nós vamos fazer uma super rodada de ft para eliminar esse vício louco de ficar no whatsapp o tempo inteiro ficar no instagram de ficar postando coisas de ficar lendo coisas no facebook principalmente o vício de vigiar o seu namorado no whatsapp ficar vigiando para ver se ele está online ficar vigiando para ver se você recebeu uma mensagem escutar o barulho do whatsapp louca correndo e de não sair de casa sair de casa e ficar no telefone o tempo inteiro eu vejo um monte de gente na rua um namorado aqui a namorada aqui está o camarada no whatsapp e a mulher no whatsapp e ninguém está namorando então vem os amigos conversando então aproxima quem está longe e afasta quem está perto mais fácil para alguns amigos que é mais fácil conversar com elas pelo whatsapp do que encontrar com elas porque senão elas vão estar lá no lado de novo então por isso que eu resolvi criar para vocês esse vídeo conforme eu prometi no outro vídeo para limpar isso da sua vida e se você achar que não foi o suficiente você entra em contato vai estar por aqui por aqui eu não sei onde eu vou colocar o link mas em algum canto desse vídeo você vai achar o link para a aba do meu site de consultas e terapias para você agendar uma sessão online eu atendo pouquíssimas pessoas só as pessoas estão altamente comprometidas com elas mesmo que querem realmente mudar então se você for lá e fizer o pagamento a sessão você tem que estar comprometida com você mesmo porque senão eu devolvo dinheiro porque eu não vou te atender a gente vai conversar e eu não vou te atender porque eu quero atender somente pessoas que estejam preparadas e dispostas a fazer o que for necessário para mudar e se eu não tiver horário na agenda porque costuma demorar de duas a quatro semanas para eu conseguir encaixar na agenda às vezes eu consigo puxar um pouquinho mais para perto mas não é sempre eu consigo encaixar na agenda de duas a quatro semanas às vezes dá para puxar um pouco mais para perto tem vezes que fica quatro semanas mesmo mas eu dou um jeito sempre de estar encaixando e atender então nós vamos fazer agora você vai ficar focada concentrada se estiver com o Facebook ligado desliga se estiver com o telefone ligado põe no silencioso ou desliga o telefone que esse momento aqui é nosso para você eliminar realmente esse vício porque é uma doença ficou tão assim natural e eu sei que o WhatsApp é divertido você fica ali conversando com as pessoas interagindo e que quebra um pouco da solidão mas acaba que te impede de ser produtivo no trabalho que te impede de fazer algo bom para a sua vida tira o seu foco nas tarefas que você tem que fazer tanto tempo que você já perdeu o WhatsApp tanto tempo da sua vida que você já jogou fora com isso então vamos eliminar e se você precisar de ajuda mais específica pode contar comigo se eu pessoalmente não puder te ajudar nas sessões individuais eu vou te indicar um terapeuta excelente maravilhoso para te ajudar nas sessões online ok são sempre sessões em Skype todas tem um resultado maravilhoso incrível mas o resultado depende de você do seu comprometimento então por isso só me procura se você tiver realmente comprometida com você mesma e disposta a mudar para você que está acessando o meu canal a primeira vez eu sou Roberta Dias do programa Bem Resolvida no Amor e se você gostava desse vídeo dá um like aqui embaixo comenta compartilha o vídeo deixa as pessoas saberem que isso existe o pessoal da computoria do YouTube tá falando para a gente pedir para dar like no começo do vídeo então estou fazendo isso agora porque eles disseram que essa é a melhor opção então dá um like aqui compartilha deixa todo saber que é possível mudar isso e pode parecer que o WhatsApp é uma coisa inofensiva que não vai te atrapalhar em nada mas atrapalha você sabe que atrapalha você gasta um tempo de manhã gasta outro tempo à tarde gasta outro tempo à noite fica ali às vezes à disposição do WhatsApp de noite e aí você perde a sua vida real perde a presença perde a capacidade de conviver com as pessoas à sua volta perde a capacidade de ser produtivo no trabalho e isso é importante é importante a presença na vida imagina você tá com uma amiga do seu lado e você tá mais tempo no WhatsApp do que do lado dela tá numa festa de aniversário tá no WhatsApp tá num barzinho com amigas tá no WhatsApp tá na boate tá no WhatsApp então isso faz com que você perca toda a sua qualidade de vida então vamos juntas eliminar isso agora pontinho do Karatê essa técnica é a técnica da EFT deve ter algum eu vou colocar em algum canto aqui um videozinho explicando a técnica tá bom então vamos lá apesar desse vício de WhatsApp eu escolho me amar eu escolho me aceitar eu escolho me curar apesar desse vício que existe em mim desse WhatsApp eu escolho me amar eu escolho me aceitar eu escolho me curar eu fico o dia inteiro no WhatsApp eu fico o dia inteiro com amigos ou conversando fiado ou lendo coisa de grupo eu perco meu dia todo praticamente no WhatsApp eu vivo à disposição do WhatsApp eu vigio meu namorado eu vigio o cara que eu fico eu vigio meu marido esse vício no WhatsApp eu tô sempre disponível por lá alguém me manda uma mensagem eu vou correndo olhar esse vício no WhatsApp esse vício no WhatsApp esse registro no meu sistema nervoso desse vício esse vício no WhatsApp 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 Eu tô viciada Eu tô viciada, eu vigio ele o tempo inteiro Eu fico atrás dele o tempo inteiro Toda hora que ele tá online, eu tô online Na hora que ele me manda um oi, já fica azul Esse vício no WhatsApp Esse vício no WhatsApp Esse desespero que me dá Quando eu mando uma mensagem pra ele Fica azul e ele não me responde Esse desespero Esse desespero Esse vício no WhatsApp Esse vício no WhatsApp Esse registro no meu sistema nervoso Que eu não consigo soltar Até pelo WhatsApp eu sou rejeitada Rejeitada Rejeitada, eu me sinto rejeitada Eu fico lá e respondo o meu dia inteiro pra ele Eu mando mensagem carinhosa Eu mando mensagem amorosa e ainda assim ele me rejeita Esse registro no meu sistema nervoso Dessa rejeição Fica tudo azul e ele demora pra me responder Eu nem me responde Esse vício no WhatsApp Esse vício no WhatsApp Eu fico lá o dia inteiro perdendo meu tempo Perdendo meu dia Esse vício no WhatsApp Eu nem sei porque eu fico lá o dia inteiro Mas é viciante Quando alguém me manda uma mensagem A curiosidade é muito Eu tenho que lá ver Esse vício no WhatsApp Eu dou desculpa pra mim mesma que é trabalho Eu dou desculpa pra mim mesma que alguém pode estar me mandando uma mensagem importante Esse vício no WhatsApp Esse vício no WhatsApp Esse vício no WhatsApp Esse vício Esse vício no WhatsApp Esse vício no WhatsApp Esse vício profundo no WhatsApp Esse vício no WhatsApp Esse vício no WhatsApp Esse vício no WhatsApp Eu tô viciada, eu tô vigiando ele o dia inteiro Eu fico o dia inteiro por conta do WhatsApp Esse registro no meu sistema nervoso que eu não consigo me livrar Esse registro no meu sistema nervoso que eu não consigo soltar Esse vício no WhatsApp Eu fico o dia inteiro por conta disso Esse vício no WhatsApp agora vai respirando, 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 você vai fazer isso quantas vezes forem necessárias na hora que você ver que você tá pegando o telefone de novo tá lá, vou pegar um negocinho que eu não tô com o telefone agora, na hora que você ver que você tá pegando o telefone a mão tá indo lá de novo, você vai fazer o seguinte, você vai parar tudo e vai fazer a técnica da EFT, ao invés de abrir o celular, você vai fazer a técnica da EFT quantas vezes forem necessárias, você vai fazer chamando o problema pro corpo, eu vou explicar, vou colocar um videozinho aqui explicando como é que você faz rodada de EFT pra qualquer tema, ok? Beijo grande meninas, até o próximo vídeo, eu espero que você resolva essa questão de uma vez com todas, não conseguiu sozinha, entre em contato, vou deixar aqui um videozinho, um linkzinho de um video falando das sessões individuais, beijo grande e até no próximo vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar, de deixar seu comentário que eu respondo todos, beijo grande e até a próxima! E aí E aí Obrigado.